Louvado seja Talos então, meus amigos! Talos, Block Ball, o que for pra vocês, porque aí está. Skyrim está de volta, vocês pediram, então, co-alegorizada, Hayara aqui, beleza, e sejam bem-vindos ao que eu chamo de Skyrim 3.0. Vocês por muito tempo viram no meu canal o 2.0, está na hora de apresentar uma nova versão, melhorada, mais rebuscada, trabalhada, bem cuidada, com mais experiência, bem estudada e aplicada. Um ambiente de realismo dentro do mundo de fantasia, como a gente bem sabe, gosta, ama e conhece. Então, eu resolvi trazer pra vocês algumas imagens do estado, de como está o meu jogo no momento. Eu fiz por diversas gravações, já tive falhas, passei a madrugada, aliás, madrugadas, modando até deixar o jogo assim. No momento, são quase 130 mods ativos, além de plugins e outros pacotes de texturas rodando, simultaneamente, dentro do meu Skyrim, pra chegar a este ponto, e eu acredito que nós ainda tenhamos um longo caminho pela frente, mas a partir de agora, eu compartilharei esta trajetória com vocês. Pra deixar do jeito que está, não foi fácil, e eu utilizei de diversas ferramentas diferentes. Muitos estão habituados e conhecem o Nexus Mod Manager, eu não usei somente ele, mas também o mod Organizer, por questões de compatibilidade, por questões de manuseio, por questões de organização dos mods, pra fazer instalações manuais, algumas automáticas, outras mais intrusivas, então, foi bem complicado chegar até esse ponto. Eu acredito que eu tenha conseguido um resultado melhor, e com uma performance muito melhor, como vocês podem ver, do que eu tinha antigamente. E o upgrade que foi feito na máquina não é tão significativo assim, em comparação àquela época. E eu acredito que máquinas mais modestas também poderão rodar desta mesma forma. Vai precisar de uma máquina um pouco mais high-end, sim, mas não é também aquele absurdo. Eu acho que a maioria de vocês deve conseguir, ok? Então, pra isso, eu irei deixar toda uma lista de mods logo abaixo. Talvez no momento em que eu upar o vídeo, no momento em que ele for ao ar, ela não esteja por completo, mas logo em seguida estará, como eu falei, pelos atrasos que eu tive e problemas durante a gravação, em função de que aplicativo utilizar pra conseguir um melhor resultado e que ele não falhasse na gravação, pelo fato de eu estar usando muita coisa, os aplicativos estão se perdendo em achar o direct, achar a chamada do aplicativo pra gravar, de fato. Então, eu perdi muita coisa. Mas, de qualquer forma, essa lista vai ser atualizada e vai ser colocada logo aí abaixo. Eu vou tentar colocar ela na maneira como ela é carregada na Loot List pra vocês terem uma ordem, porém, eu não vou ensinar como instalar cada um deles. É a partir daqui que a gente vai. Vai começar de novo. Quem nos dera, lá em 2011, ter esse jogo que a gente tem à nossa frente agora, com essa qualidade gráfica, com essa qualidade de textura, movimentação, os modelos, porque aqui você tem desde texturas funcionando, pacotes de clima, um esqueleto diferenciado pro personagem, novas meshes pras texturas e objetos, e é claro que também novas ferramentas de customização de personagem. Muitos e muitos sliders pra customizar e deixar do jeito que quiser, seja seu personagem masculino ou então feminino, é opção até dizer chega. E eu tenho que parar e explorar tudo isso com muita calma. Muita gente reclama da Firmat de customização da Belezda, mas por debaixo dela tem uma engine muito boa e refinada. Basta dar um toque e basta abrir o acesso a todos os parâmetros dela e a gente pode conseguir fazer maravilhas, coisas incríveis e lindas como essa. Só que não, dá pra fazer coisas muito belas e você sabe. Dá pra você, ó Dragonborn do Aquina, fazer a representação do seu belo eu, seja o projetado interior ou o seu exterior, ou você garoto que quer aumentar o seu dual hand, o seu wall hand, eu não sei aí qual é a sua personagem. Não há limites quando se fala de mods de Skyrim, e muito menos aqui no canal também agora com vocês. Então me deixe nos comentários tudo o que vocês gostariam de ver. Não esqueça de mandar prints pra mim dos seus personagens, dos mods que vocês utilizam, como que está o seu Skyrim, lá na página do Facebook. E se você estiver encontrando alguma dificuldade, meu amigo, eu infelizmente talvez não possa te ajudar aqui nos comentários. Mas se você tem alguma dúvida, ou você quer falar comigo, de alguma melhor forma é através do Patreon. O link fica na descrição, uma segurizada que participa lá, tem contato e acesso direto a mim, e é o que me possibilita e permite eu estar fazendo cada vez mais vídeos e melhorando a minha máquina, que é o meu intuito agora. Eu vou voltar pra São Paulo, vou botar vídeo no ar, quero ter a melhor internet, eu quero melhorar a minha máquina, e isso só é possível com o apoio de vocês. Então entra lá, me dê esse apoio, que é claro que o retorno que eu vou buscar sempre é claro, trazer o melhor pra vocês. Por isso, me deixem aí nos comentários que tipos de mods que vocês querem começar a ver, e se, meus queridos, estão ansiosos pra ver a volta do detonado, porque vai ter detonado de Skyrim sim. Ah, vai. A gente parou lá em 2012, mas 2016 está só começando. 2012 não acabou, o ano não acabou, o mundo não acabou. Não, nós estamos aqui, nós estamos de volta, nós estamos vivos, estamos firme e fortes. Então, meu querido, vem comigo, chocam todos os links na descrição, deixem seu like, favorito e comentário, eu entro lá no Patreon, vai fazer parte desse grupo comigo, e até a próxima, eu agradeço você por ter assistido, e desejo, como sempre, é claro, um bom jogo.